Outra morte no trânsito foi registrada no fim de semana, dessa vez na Avenida Coqueiral, no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Um motociclista de 29 anos, ele morreu depois de perder o controle da moto que pilotava e bater no abrigo de um ponto de ônibus. O acidente foi registrado na tarde deste domingo. Segundo o registro policial, no dia de Natal também, para você ver lá, Moneer, e Chael Charles Francisco da Silva ficou caído no chão com um corte profundo próximo ao tornozelo. Uma equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve no local e constatou a morte. O corpo do motociclista foi levado para o IML, Instituto Médico Legal. Aí a perícia que vai ser determinante para apontar o que tem acontecido, se há alguma falha no veículo, condição de, igual a gente vê pneu aí, se é a condição do pneu, talvez o pneu está sem aquelas fibras, o famoso chamado pneu careca, esse parece estar bem careca. É, está bem careca. E detalhe, a gente que é motociclista, motorista, condutor, a gente aprende lá a dar uma anutenção, porque a borracha, ela tem um, ela tem uma durabilidade, né, e vai desgastando aí no dia a dia. Você tem que trocar, eu sei que é caro, querido, mas tem que trocar, porque a, costuma, a estabilidade do veículo está todo com base nisso aí, né. Aí, dependendo da curva, onde você passou, perde a aderência, é o risco lá, ó. Foi uma pancada forte, né. É, ah, mas você está falando, apresentador, em pleno Natal o motociclista morreu? Não, na verdade eu não queria falar que a pessoa morresse ardia nenhum. Queria que todo mundo estivesse vivo. Que tristeza, né, para a família aí. Olha, e a pessoa provavelmente deve ter batido contra esse concreto aí, né, Odessa? Provavelmente, né. Como é que o corpo humano aguenta uma pancada dessa? Ó, gente, vamos ter cuidado aí, principalmente nesses tempos de comemoração, vamos ter cuidado. Nossa, turmalina querida aí, né, um susto para os moradores, né. Pleno domingo de Natal. Meu Deus!